Para auxiliar o Espírito Santo no combate aos estragos causados pelas chuvas, foram destinados mais 5 milhões de reais ao Estado. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Nesta quarta-feira, mais 10 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Com isso, o número já chega a 55 dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. E esses 5 milhões de reais que foram liberados pelo Ministério da Integração Nacional vão ser destinados ao município de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Esses recursos vão ser usados numa obra de drenagem, que vai possibilitar o escoamento de água e limpeza de um canal e beneficiar a população de três bairros do município de Vila Velha e a volta dessas pessoas para as suas casas. Os recursos liberados hoje somam-se aos 6 milhões e 600 mil reais que já haviam sido liberados no mês de dezembro para ajudar a população do Espírito Santo. As chuvas e enchentes afetaram mais de 60 mil pessoas e deixaram 24 mortos. Aldilay. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo.